Salam aleikum, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Ayat al-Ghadir, outra data comemorativa no Islã. O Ayat al-Ghadir ocorre no dia 18 de Valhija, que neste ano cai no dia 8 de setembro. Nesse dia nós celebramos a nomeação do Imam Ali como sucessor do profeta Muhammad. Essa celebração é tão importante quanto o Ayat al-Futur, que marca o encerramento do mês sagrado de jejum Ramadan, e o Ayat al-Otah, que é o festival de sacrifício que ocorre em Meca, que eu já expliquei no vídeo do Raj. Qualquer Ayat tem ações recomendáveis, que são rezas e súplicas específicas para o dia. No Ayat al-Ghadir a gente concentra nossas orações para o Imam Ali, além do jejum, que é bastante recomendável. E assim como nos outros Ayat, é muito importante a união dos muçulmanos para a comemoração dessa data. Todos celebram juntos a continuidade da religião e a nomeação do Imam Ali como sucessor do profeta. E agora eu vou contar para vocês a história desse dia que se tornou tão importante para nós. No ano 10 da regra, o profeta Muhammad estava fazendo a sua peregrinação de despedida. Lá ou lá, após a conclusão do Raj, ele seguiu para Medina. No caminho até lá, mais especificamente em Gadir Khom, ele recebeu a seguinte revelação de Deus. Ou seja, Deus lhe diz para propagar o que lhe foi ensinado para conseguir completar a sua mensagem. Essa era a terceira vez em que o anjo Gabriel se comunicava com o profeta Muhammad durante a época da peregrinação. Então o profeta já sabia que o pedido de Deus era que ele nomeasse o Imam Ali como seu sucessor. Quando o profeta pediu para que parassem no local, todos estranharam, já que era um local deserto e não onde eles geralmente paravam. E mesmo com todo o calor que eles estavam passando, já que estavam no meio do deserto, todos não hesitaram e pararam. O profeta discursou sobre vários assuntos, deixando claro que em breve faleceria. E que o Imam Ali, seu primo e genro, seria seu sucessor. E que quem o seguir, estará no caminho correto. No fim do seu discurso, o profeta Muhammad lhes pergunta. Vocês concordam que eu, como seu mestre, sei o que é o melhor para vocês? E todos concordam. Deixando claro que sim. Todos sabem que o profeta Muhammad só quer o bem deles e quer o melhor para todos. Até que por fim, o profeta Muhammad tomou o Imam Ali pela mão e disse E o levantou, para que todas as pessoas da região conseguissem lhe ver. Com isso, todos os companheiros parabenizaram Ali por se tornar o novo Canifa, mestre de todos os muçulmanos. Depois disso, mais um versículo do Alcorão foi revelado. Essa é a história desse dia tão importante. E todo ano, nesse mesmo dia, nós celebramos o Aide al-Ghadir. Para comemorar a nomeação do Imam Ali como sucessor do profeta Muhammad. E esse dia é muito importante porque marca a continuidade do Islam. De nada teria adiantado todos os feitos do profeta Muhammad Se depois dele não surgissem pessoas capazes de continuar o que ele começou. Assim como Jesus contou com a ajuda de seus discípulos para propagar o cristianismo, O profeta Muhammad contou com a ajuda do Imam Ali e dos outros apóstolos depois dele. E em breve, eu pretendo contar um pouco sobre eles. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o significado e a importância do Aide al-Ghadir. Deixem nos comentários sugestões de temas que vocês querem que eu explique. E também suas dúvidas com a hashtag FatumaResponde Que em breve eu pretendo fazer um vídeo respondendo suas perguntas. Me sigam nas redes sociais, não deixem de seguir a página do canal no Facebook e no Instagram. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!